A gente muda de assunto agora para falar sobre a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, viu gente? Agora em fevereiro vai acontecer a eleição para a escolha da nova diretoria do sindicato. Teve chapa única registrada. Eu conversei com a Luciana Brassal, que concorre, que encabeça a presidência do sindicato, e ela falou sobre a eleição. Isso, Ana. Bom dia, bom dia a todos. Nós temos agora em fevereiro a eleição para a nova chapa do sindicato, que vai presidir o sindicato por quatro anos. E nós somos a única chapa inscrita nesse certame. Você está como encabeçando essa chapa, né? Isso. Se a gente obtiver êxito nessa eleição, vou ser a segunda mulher presidente do SSPM. A primeira foi a Rosa Catanante, que foi a primeira presidente do sindicato há 33 anos atrás. E eu estou agora encabeçando essa chapa, que vai ter a eleição no dia 16 de fevereiro, aqui na sede administrativa do Sindicato dos Servidores Públicos, SSPM, das 8 da manhã às 18 horas. Quem pode participar da votação da eleição? Essa eleição, ela é um pouquinho diferente da que existia antigamente, porque em 2016 nós reformulamos o nosso estatuto e para ser eleitor nessa chapa, nessa eleição, ele precisa ser efetivo, filiado ao sindicato até o dia 19 de agosto de 2022. Isto é, ele precisa ser filiado há pelo menos seis meses antes do pleito eleitoral. Então, nós teremos aí uma lista de pelo menos mil servidores efetivos, filiados ao sindicato, que são possíveis eleitores. Tem um número maior de pessoas que são associadas, que são filiadas? Sim, nós temos mais de mil e trezentos e poucos filiados ao sindicato. Nós começamos essa administração com quatrocentos e poucos. E nessa campanha, nessa gestão, onde o Antônio Carlos Modesto foi presidente, a gente conseguiu ampliar muito por conta das melhorias que o sindicato trouxe para os seus filiados. E hoje nós contamos aí, então, com a necessidade de ter eleitores que venham participar do pleito de 30% dos possíveis eleitores. Então, nós pedimos aos servidores efetivos, filiados ao SESPM, que compareçam no dia 16, das 8 às 18 horas, para participarem democraticamente deste pleito eleitoral. Luciana, inclusive o sindicato já iniciou as tratativas de negociação salarial com a administração municipal. Como que está esse processo? Nós recebemos, na última semana, o ofício do prefeito colocando a proposta da administração e vamos agora iniciar o processo com a Assembleia, que vai ser convocada para os servidores municipais virem dar a sua participação e a gente discutir essa proposta que foi feita pela administração. Já tem uma data marcada para a Assembleia? Não, ainda não. Nós vamos discutir hoje. Nós teremos uma reunião da diretoria atual hoje para discutirmos essa data da Assembleia. Mas, com certeza, será essa semana ainda. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos e uma boa semana a todos.